Eu sou o terceiro sargento de Lima, Diego Lima de Araújo, terceiro sargento de Lima. Ingrressei na PM dia 12 de novembro de 2009 e desde então minha vida tem sido muito gratificante por conta dessa corporação e só tenho tido coisas boas ao longo desses quase 12 anos. Um dos maiores motivos de ter gratificação é estar na PM, porque apesar de serem instituições diferentes, mas é uma herança de família. Meu pai e meu avô foram policiais, meu avô foi delegado, delegado de NOC, pouco conhecido aqui em Branco. Meu pai é policial civil, do início, e eu também policial militar. De todas as gratificações que eu tenho em ser policial militar, a maior delas foi do momento muito ruim da minha vida, muito conturbada, uma grande batalha que eu tive contra o câncer, eu tive um grande apoio dessa irmandade, que foi a polícia militar, de outras instituições também, da polícia civil, mas a polícia militar me deu um apoio muito grande, não só financeiro, como também moral e espiritual. Por conta das batalhas diárias que eu tinha lá, sempre chegava a mensagem de algum companheiro, algum irmão, subordinado ou comandante, e isso me fortaleceu muito. Foram minhas fontes de energia, e sempre orações chegando lá, e chegou o meu arrepio, foi muito gratificante. Eu tentei voltar antes, ainda estou muito debilitado da situação do câncer, mas em outubro do ano passado eu tentei voltar com a situação de instruções que haveria em toda a segurança pública, e eu achava que esse seria um meio de passar, de retribuir, de ser grato com o que fizeram por mim, né, tentar passar o conhecimento que eu tenho, sou especialista na área de rondas, né, de patrulhamento tático, tentar passar esse conhecimento para a tropa, para todas as instituições da segurança pública. Através da Polícia Militar, eu consegui realizar os sonhos da minha mãe, dei uma casa para ela, consegui levar ela para conhecer o mar, né, ultimamente após o tratamento aí, pô, me recuperei bem, consegui fazer uma viagem de carro com ela até o dia nele que ela não conhecia, né, tudo isso graças à Polícia Militar, a Polícia Militar é tudo na minha vida, né. Uma mensagem, né, eu vou simplificar ela e talvez posteriormente possa explicá-la, mas a mensagem que eu dou para todos os policiais militares é que unidos nós somos mais fortes, né. Independente de unidade que a gente opera, em que a gente é especialista, se a gente está no batalhão de área, unidos nós somos mais fortes.